Bom dia, gente! Acabou de chegar um pedido aqui do ciclo 19 E esse pedido tá gigante, gente, tem mais de 60 volumes, tem 64 volumes Eu vou mostrar pra vocês agora Olha só o tamanho desse pedido, tem muita caixa, tem muito kit aqui de Natal e muita promoção A gente vai abrir aqui junto com vocês Olha só a quantidade de calça De calça, de caixa, a gente fez fileira de três, gente É bem ruim pra pegar no meio aqui, sabe? Mas olha só, ainda tem caixa pra abrir ali e a gente não tem mais Tem que deixar um espacinho no meio pra passar, né? A gente não tem mais onde botar aquelas caixas ali, sabe? A gente tá abrindo Agora as gurias vão tirar aquelas tampas ali pra ver se abre um espacinho Pra gente terminar de botar as caixas ali pra abrir tudo junto, sabe? Mas tá bem complicado de fazer essa conferência aqui pelo tanto de caixa que veio essa vez Gente, já se passaram algumas horas e a gente ainda tá fazendo a separação dos produtos Mas eu já separei aqui os produtos que eu comprei pra Black Friday Natura Friday, na verdade, não é Black E aí eu quero mostrar pra vocês os produtos que eu escolhi Que eu acho que essas ofertas aqui estão exclusivas pros franqueados Não tenho certeza, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês Aí depois eu vou ajudar ali na separação um pouco das maquiagens E depois eu volto pra mostrar os produtos já todos organizados e nas caixas pra vocês E amanhã, provavelmente, amanhã é feriado, né? Quarta-feira, provavelmente, eu gravo pra vocês os kits já prontos lá na loja Que vocês preferem ver assim Aí depois a gente vai editar esse vídeo E eu vou soltar pra vocês com tudo já finalizado Eu tava agora mostrando pro pessoal do Instagram as promoções, tá? A gente pegou essa caixinha de sabonete com saboneteira de mamãe bebê Pra quem não conhece, ó, vem essa saboneteirinha aqui Que cabe bem certinho o sabonete de mamãe bebê E esse produto aqui nós colocamos por R$10,90 na promo Essa caixinha aqui do Luna Intenso Nós colocamos por R$15,90 Gente, quando eu tirei... Ela vem no plástico, tá? E a gente sempre abre pra mostrar pros clientes Quando eu tirei o plástico e abri isso aqui Vocês não tem noção do cheiro que saiu dessa caixa aqui Sério, é uma das caixas de sabonetes mais perfumadas que eu já senti É aquela que vem os sabonetes quadradinhos Peraí Vem os sabonetes quadradinhos e com a cedinha, assim Então é uma caixa mais elegantezinha, assim É bem legal pra presente E ela é muito, muito perfumada Eu amei esse cheirinho aqui É igual o cheiro do perfume, tá? E é super perfumada Aí pegamos esse sabonetinho unitário aqui de uva rosa e romã Pegamos esse sabonetinho aqui de nature Que ele tem um formatinho de bichinho Acho que é um leãozinho, né? E ele é glicerinado Isso aqui tá pra eu fazer uma outra coisa aqui Isso aqui não tá junto Pegamos miniatura de humor próprio Que é um amorzinho A gente sempre vende muito bem miniatura quando tá na promo, principalmente, né? E o interessante dessa miniatura aqui É que ela vem com um borrifadorzinho A maioria das miniaturas aqui Eu acho que nunca vi nenhuma que não tenha, na verdade É um borrifadorzinho de plástico daí, tá? Os clientes adoram Pedimos também esse hidratante de 80ml pro corpo do Ilha Secreto Pedimos esse óleo seve de amora e amêndoas Que a gente vai colocar por R$49,90 Esse aqui vale muito a pena, gente Porque a fragrância dele é muito boa É muito boa Eu tô apaixonada, inclusive, que eu vou pegar um desses aqui pra mim E nós pegamos esse sabonetinho unitário aqui De nosso pecai cacau Aqueles pequenininhos de 90 gramas Só que aí a gente fez um kit com 5 Aí esse kit aqui vai custar R$12,50 Terminei de separar agora as maquiagens E vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês A princípio, maquiagem não tem nada novo, né? É só reposição Então aqui tem as bases que estão na promoção As bases mate Aí tem reposição delas aqui Aqui, então, nós temos reposição do lápis retrátil, né? Que ele tá na promo, se eu não me engano Aqui tem marrom A gente pegou algumas unidades só do marrom Porque a gente ainda tem um estoque E aqui tem o preto Aqui a gente tem aquele lápis Que é um lápis de contorno E lápis batom também A gente vendeu todos os que a gente tinha Então a gente pegou aqui a reposição Esse aqui é o nude Que foi o que mais saiu Eu quero abrir pra mostrar pra vocês Tem o nude e tem o rosa Aquela coleção da paletinha que veio também Ele é super confortável de passar nos lábios E fica bem bonito Eu amei essa cor Gente, peraí Já volto pra abrir essa tampa Que tá travado aqui Ó, gente É assim O nudezinho Fica bem bonito no lábio E aí a gente contorna E depois preenche Fiz uma pausa pra atender rapidinho A Lu tava me chamando aqui Aí, gente Continuando, então Aí tem o nude E tem o rosa O nude a gente acabou vendendo mais Então eu peguei mais Reposição de outro lápis marrom Aquele da Faces Daí mais tradicional Aqui tem reposição do batom Rosé 2M Aquele batom mate Intransferível Deixa eu abrir aqui pra mostrar Aqui, gente É reposição Que tá na promoção Até daquele refilzinho Do pó Aquele branquinho Translúcido, tá? Esse aqui é o batom rouge É lindo, lindo, lindo Esse batom Fica muito bonito nos lábios Aqui é o estojinho dele Aí aqui tem mais batons Eu quero mostrar um batom específico Aqui pra vocês Que a gente vende muito bem Pra quem gosta de batom clarinho Ó Esse aqui é o batom, tá, gente? Ele é aquele batom Como que é o nome dele? Eu tô bem esquecida, gente Com os nomes aqui Ele é o rosa 210 E é o batom color tint Ele é Quando tu passa no lábio Assim, ele é meio Tipo um cintilante, sabe? Ele não é cremoso Então Ele fica uns brilhinhos no lábio Então quem gosta de uma cor Assim Mais suave Um brilhinho Uma coisa mais fraquinha Que quase nem gosta de usar batom A gente sempre indica Esse aqui as pessoas amam A gente vende ele muito bem Sempre tem que ter essa cor aqui Aí tem reposição de outras cores Desse mesmo estilo aqui, né? Que ele é meio cintilante E tem algumas reposições Dos CC de Una Que estão na promoção A gente sempre vende muito bem Os batons CC Na promoção Ou fora da promoção também Eles saem muito bem Então tá, gente Vamos lá Vou começar a mostrar pra vocês Então o que que veio Nesse pedido Aqui desses produtos, né? As maquiagens Eu já mostrei Veio caixinha De amora vermelha Jabuticaba Aqui é um produto de kit Lembrando que depois No final Eu mostro pra vocês Os kits montados, tá? Então aqui eu vou mostrar As peças meio separadas Esse aqui é um gel É um sabonete líquido Em gel Deixa eu mostrar aqui Pra vocês A mandagem de banho É a geleia de banho E aí vem Um body splash E vem o perfume Por R$124,90 Fica R$1,00 Mais barato Do que só o perfume Vale muito a pena Esse kit aqui Aqui tem o essencial único Masculino Que tá na promo Nesse ciclo Aqui a reposição Daqueles kits De quatro caixas De sabonete, né? Que continua nesse ciclo, né? São essas daqui Mais as de flor de lis E as de amora Que estão aqui Aqui tem reposição Daí de caixa de sabonete De Jecos Essa aqui se eu não me engano Vai tá na promo Aqui tem Hidratante de kit Que vem junto com O body splash Esse de uva rosa e romã Tem alguma coisa aqui De Del corporal Do Luna Fascinante Eu acho que ele é um kit Só de del corporal feminino Se eu não me engano Isso aqui Bom, depois eu vou mostrar Os kits E mostro certinho Pra vocês aí Então Hidratante de manga Rosa e água de pouco De 200ml Esse aqui Não é o iluminador É o hidratante normal Na versão menor E ele vem com Um sabonetinho unitário Também é de kit Aqui tem Kayak Oceano Tem tanto o perfume Sozinho Quanto o perfume No kit Com o del corporal Aqui nós temos Kit do Ilia Clássico Que vem com O sabonete em barra E vem com O creminho de mãos Também Aqui relançamento De Ecos Buriti A versão menor De 200ml Do hidratante Aqui tem Body splash De algodão Que ele tá na promo Nesse ciclo Por 49,90 Aqui tem Creme pras mãos De algodão Que também tá na promoção Nesse ciclo Aqui gente Tem refil De óleo De Buriti Se eu não me engano É compra regular E ganha refil Aqui tá o regular E tem refil Reposição Daquele Fluido de massagem De andiroba Esse aqui a gente Não vende tanto Então a gente Vai pedir aos pouquinhos Rolon Do Natura Homem Que vem junto Com o sabonete É um kitzinho também Aqui é o primeiro Moro do kit Aqui algumas Reposições de soul Aqui é o kit Do essencial Clássico Feminino Que vem com O del corporal Caixinhas de sabonete De erva doce Aquela que vem Em 3 unidades Aqui o sabonetinho Bololô Esse aqui É aquele branquinho Ele vem com É um kit dele Com a colônia De nature Que também tá Saindo super em ponta Aqui é os Refis de algodão Quase passei reto Pra ele Compre regular E ganha um refil Nesse ciclo Aqui é produto De kit também Hidratante corporal De caiaque Aqui Tem del corporal Do caiaque Aero E reposição Do perfume Acho que é promoção De del corporal Esses aqui E do caiaque Aventura Feminino Aí aqui tem Reposição De hidratante De macadamia De 200ml Aqui tem alguns Refis de essencial Esse aqui É o essencial Feminino E esse aqui É o essencial masculino A gente vende Bem mais refil Pra perfume masculino Do que feminino Porque os homens Eles são bem fiéis Assim nos perfumes Principalmente Ao essencial clássico Muitos deles Procuram esses refis aqui Os femininos Não tanto Aqui é protetor Térmico Que tá na prom Também Aqui é reposição De shampoo De patauá Aqui é Del corporal Do biografia Aqui a gente Eu tinha mostrado Com vocês Antes de longe Aquela caixinha Sabonete de erva doce A gente vende Muito, muito Essa caixinha E agora Que ela tá na prom Vende mais ainda A gente sempre Vende muito Fora da prom Aqui é o sabonetinho Que vem com esse Hidratante de 200ml Que é um kitzinho Aqui é o kit De águas de lírio Minha fragrância Preferida de águas É um perfume Maravilhoso Muito fácil De agradar Perfeito Pra dar de presente Ele vem com Hidratante Com perfume Eu acho que vem Um sabonete Não tenho certeza Mas é um kit Esse aqui Passando pra esse lado Aqui Tem reposição De hidratante De 200ml De tamra e canela Uma fragrância Queridinha Por aqui Todo mundo ama O biografia Feminino Que isso aqui Faz parte De um kit Hidratante 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 de pés De nosso peca e cacau E aqui a gente tem O de mãos também Eles estão na promoção Aqui é o sabonetinho Que vem junto Com o Rolon Do Natura Homem Aqui tem reposição De patauá Aqui tem algumas reposições De ilumina De secos De oleosos Aqui tem reposição Do novo humor feminino Que a gente já tinha vendido Tudo Humor galáxia Aqui tem Perfume do Kayak Que é de kit também Aqui tem o body splash De uva rosa E romã Que faz parte do kit Ele vem junto Com o hidratante Aqui tem algumas coisas De mamãe bebê Isso aqui eu já mostrei Pra vocês Que é da Black Friday E isso daqui Eu acho que faz parte De kit É um sabonete Com duas unidades Não lembro muito bem Disso aqui gente Se é kit ou o que que é Mas deve ser kit sim Reposição de rolão De erva doce Que nunca pode faltar Na loja A gente sempre vende muito Aqui é sabonete líquido De faces E aqui são os hidratantes De faces O de pele oleosa E o de pele seca Que fica bem baratinho Na proma A gente sempre vende muito também Algumas reposições Do homem tato Aqui é o sabonete De nature Que eu já mostrei Pra vocês também Aqui é o frescor De buriti Aqui é o esfoliante Daquela linha nova Esqueci o nome Acerola e hibisco É reposição também Refil do hidratante De buriti Reposição do luna radiante E aqui gente Essa caixa aqui De feliz dia Super bonita Essa daqui é nova Né? E aí vem três fragrâncias Aqui Peraí que eu vou abrir E já mostro pra vocês A gente apoiei Nessa mesinha aqui Que é melhor pra mim Porque tá bem Difícil já Eu me abaixar ali Sabe? Pra mostrar as coisas Baixar e levantar Então eu trouxe aqui pra cima Caixinha feliz dia Bem bonito Tem um recorte aqui E aí vem seis sabonetes Dois de algodão Dois de flor de liza E dois de amor E aí vem essa frasezinha Escrita aqui Quem quiser ler Pode dar um pause Aqui no vídeo Achei muito, muito linda Acho que vai sair muito Pra presente Pegamos uma boa quantidade Dessa caixa aqui Acreditamos que vai ser sucesso Aqui tem frescor de castanha Mas é de kit Depois mostro lá Montadinho pra vocês Aquele kit que vem Com a Necessaire Aqui é sabonete líquido De mamãe e bebê Aqui é um kit do Essencial Exclusivo Masculino Que vem o perfume O sabonete E o Del Corporal Aqui é sabonete líquido De pitanga Compro regular E ganho refil Se eu não me engano Aqui é o perfume Aquele que vem No kitzinho Com sabonete Bololô Que eu mostrei Antes pra vocês Aqui algumas reposições De refil de erva doce Alguns protetores Que estão na promo Aqui colando De mamãe e bebê Que eu acho que deve ser Kit com aqueles outros Que eu mostrei aqui Pra vocês também Muito rolão De algodão Que a gente tava sem E é um dos mais vendidos Aqui na loja Aqui é o produtinho Da Black Friday Que eu já mostrei pra vocês Do Olho Seve Kit do Natural Homem Sagaz Vem com o perfume Que tá ali Vem com o shampoo Cabelo Barbie Corpo Então shampoo 3 em 1 E vem também O Rolon Aqui é sabonetinho Do Natura Fryder Que eu já mostrei também Aqui algumas reposições De lanche Só tinha 3 Então por isso que eu só consegui Pegar 3 Compre regular e ganho refil Aqui Aqui é um kit do Essence Que é o Del Corporal Com o sabonetinho E ele tem uma embalagem Bem bonita Depois eu vou montar E mostrar Aqui é o Del Corporal Do Essencial Oude Feminino Aqui é mais sabonete Da Black Friday Aqui é bem perfumado Que eu mostrei pra vocês Do Do Intenso Aqui É hidratante de mãos De castanha Mas ele é de kit Aqui é promoção do ciclo Compre regular E ganho refil de algodão Aqui são algumas reposições De cronos Principalmente o que tá na promo Esses protetores Aqui os clareadores O de pele oleosa O Super Serum Tá com super desconto Também Os refis de aqua A gente vende muito bem Também Tá por R$69,90 Muito barato Acho que eu comprei pouco Acho que eu comprei pouco Super Serum também Teve um cliente Só que comprou três Aqui os kitzinhos Que eu já mostrei pra vocês De nosso pepê cacau Aqui esfoliante de açaí A gente vende muito bem Ele tá na promoção Aqui são os produtinhos Do kit de biografia Vem o perfume O creme de mãos E o creme de corpo Aqui é produto de mamãe e bebê Que deve ser kit também Hidratante Aqui são as miniaturas da Black Aqui é produto de kit do Kayak Esse daqui é sabonete líquido Aqui temos o hidratante de Buiti Buiti de 400ml Aqui tem o protetor solar facial O hidratante do Ilia Secreto Também da Black Aqui é o body splash Do Body splash do primeiro humor Que também é de kit Que tem o perfume A geleia de banho Que eu já mostrei pra vocês E mais esse body splash aqui Ai, olha que linda a embalagem Parece meio Perolado assim, sabe? Bem bonito E aqui os hidratantes de corpo De castanha Que fazem parte do kit também Que vai vir então O hidratante de corpo O de mãos Esqueci o que mais Vinha de castanha E o frescor E tem uma necessaire Que daí depois eu mostro Uma montadinha pra vocês Oi gente Agora que os kits estão prontos Finalizados Expostos lá na loja Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou a exposição deles Olha só Então a gente tá colocando Todos os kits nas caixas E aí a gente pega O valor do kit Por exemplo Esse aqui de mamãe e bebê Que veio novo E a gente adiciona O valor da caixa E coloca aqui Aí se o cliente não quiser a caixa A gente desconta o valor Então esse aqui Foi um kit que veio No último pedido De mamãe e bebê Esse daqui Do caiaque oceano masculino Também A gente colocou na caixa Com o precinho aqui Já incluso, né? Da caixa Esse aqui já tinha Esse aqui já tinha também Embora ele tá nessa minha vista Esse daqui veio novo Que é o do humor Que vem o body splash A geleia de banho E o perfume Esse aqui veio novo também Que vem hidratante pro corpo Pras mãos e o perfume Também na caixinha Esse kit aqui A gente colocou No celofone Daí com um saquinho, né? Com um topzinho É um kit com 3D O corporal feminino Esse aqui é o kit de castanha Que vem com a necessaire Que eu tinha mostrado já pra vocês Um pouquinho escondidinho Que de repente a gente coloca Uma sacola aqui atrás E aí vem o creme de mãos Vem o frescor E o creme de corpo Aqui a gente expôs A caixinha de sabonete De feliz dia, ó Que eu achei bem linda Então ela ficou aqui em cima A baritinha Pra os clientes poderem ler aqui E ver os sabonetes Aí O kit que chegou também Aqui no último pedido Foi esse daqui De uva rosa e romã Que vem o hidratante Body splash Aí ao invés de usar a caixa Nesse aqui a gente usou A opção do envelope A caixa Ela custa R$7,50 Mais o envelope Se não me engano É R$4 E a gente coloca aqui Soma aqui no valor Do kit Por exemplo Esse kit é R$69,90 A gente adiciona R$4 E coloca já No envelope Se o cliente não quiser A gente pode dar O desconto do envelope Esse aqui é a mesma coisa A gente também colocou ele No envelope Que vem o hidratante Pro corpo E o sabonete em barra Aí esse aqui Ficou R$43,90 E aqui desse lado A gente tirou toda a linha De soul Que a gente costuma tirar Nessa época do Natal Pra expor kits Porque senão Não tem espaço Pra expor tudo Esses aqui já tinha Aí o que veio de novo Foi esse kit aqui Do essencial Que vem com o del corporal Tá na caixinha também Qual mais? Esse daqui veio também Se eu não me engano Esse aqui é do essencial O de masculino Acho que veio do feminino Na verdade Esse aqui veio também Do caiaque clássico feminino E o do Ilia também veio E aí ficou tudo Nas caixinhas Aqui é a parte de trás Dessa ilha Onde tem vários kits Já masculinos Nós adicionamos Esse daqui Que veio novo Que é o del corporal Com sabonete E ele já vem Nesse envelope aqui Bem bonito Pra presente Aqui nessa ilha Da frente Daí do outro lado Dos presentes masculinos Ficou esse kit Que é uma promoção Do ciclo de nature Que é a caixinha Com três sabonetes Sabonetinho assim De gotinha branco E o perfume Aí a gente colocou Já no celofone E aqui são alguns Algumas promoções Do ciclo De refil de essencial De hidratante também E aqui tem outros kits Aqui embaixo E nessa outra ilha Que fica do lado Da porta aqui A gente colocou Algumas promoções De Black Friday Principalmente Essa aqui é do ciclo Mas essa aqui É a nossa de Black Friday Que ficou aquele kit Com cinco sabonetinhos Por R$12,50 Aqui tem outros Produtos avulsos Hidratante Seve Outros sabonetes Infantis Esse sabonete aqui Também tá na Black Isso daqui é um kit Também de Natal E outras promoções Do ciclo Ele ficou tudo Aqui na frente E a linha de Buriti Que foi relançada Ela tem promoção De compra e ganhe A gente só colocou A fitinha aqui Compra o hidratante Grande e ganha Ou pequena de R$200 Aqui compra regular E ganha refil Aqui a promoção De pitanga Compra o sabonete Líquido regular E já ganha refil Aí fica na fitinha Assim que é mais fácil Pra entender E ficar mais bonitinho Chama mais atenção também E aqui ficou a promo Também de compra e ganhe De plant Só que eu não consegui Pedir o shampoo Então ele já esgotou E o condicionador Eu acho que eu consegui Só três Compra o regular E ganha o refil Tem que tentar fazer Outro pedido agora Pra ver se consigo Essa promoção aqui Que tá faltando E essa aqui É a nossa vitrine De Natura Friday Tem um banner aqui De Natura Friday E tem as promoções Que a gente escolheu As promoções Que são exclusivas Da loja A gente colocou Tudo aqui na vitrine E fica tudo com precinha Gente, era isso então Ficamos por aqui Com esse vídeo De abertura de caixas Do ciclo 19 Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui pra saber Um beijo E até o próximo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo